Atenção, Reijo Silva Siqueira, da Checkmate, compareceu ao pódio. Leonardo Carlos, da Checkmate, compareceu ao pódio. E André Costa Silva, da Checkmate, compareceu ao pódio. Atenção, Reijo Silva, da Checkmate, compareceu ao pódio. Atenção, Alexandro Atzonso, da Ilha e Setembro, compareceu ao pódio. Atenção, Alexandro Atzonso, da Ilha e Setembro, compareceu ao pódio. Boa noite. 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 O que é isso? 20 segundos! Passa de volta! Passa de volta! Passa de volta! Passa no final! Passa no final! Passa no final! A missão do Oleta, Carlos Eduardo é o Champions, mas aqui se me ativa o melhor do jogo. Vai, Viva! Bora! Três minutos e cinquenta segundos, Priminor! Vai! Vai, caralho! Vai, Priminor! Bora! Ele só tá amarrando, Priminor! Ele fez dois, não ia mais tentar, não! Boa! Vem atacar o pé, Priminor! Sobe! Bora! Bora! Bora, Priminor! Bora! Volta! Bora! Vai! Bora! Ele fez! Êêêêêêêêêêê! Seja, 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 seja... Vai pro Pimbo! Bora! Pimbo! Pimbo! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!